Pensando uma fã de balanço geral nos bairros, é a Maria, 73 anos, 4 filhos e 3 netos. Eu gosto de achar divertido, eu gosto muito do Loares, de vocês todos, né? Então eu gosto de ficar observando. Eu vou, eu não perco um de vocês que tá gravando ali. Todos eu vejo, todos eu sei. Pode ser considerada uma influencer de IBGE nos bairros. E eu convido as pessoas, todos que tá perto de mim, que eu conheço, que eu converso comigo, eu falo, vai gente, vai, de vocês vão ganhar. Influencer e ganhadora. O jogo de jantar que ela guarda com carinho foi um dos vários prêmios que ela ganhou no balanço geral nos bairros em 2017. Na época, um só ganhador levava tudo pra casa. E olha que no dia ela passou uns perrengues. Parece que não tava dando certo de eu ir. Aí eu falei pro meu filho, não, hoje não dá pra ir. Ele não mora aqui comigo, né? Aí ele falou assim, não mãe, é porque os documentos do carro dele, a carteira, ele tinha ir numa loja, comprar material, prima, pra ele trabalhar. E ele esqueceu a carteira lá. E aí não tinha como ele ir, era um lugar que nós não sabíamos onde que era, era muito longe. Aí ele foi arrumar um amigo dele. Eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro pra pagar pra esse rapaz, eu não vou, porque eu não conheço ele. Eu tô com vergonha de ir a prazer, ele já foi funcionário seu, mas eu não conheço. Ele falou assim, não, não tem importância, eu converso com ele. A Sarah vai ou não vai? Aí a gente foi. E na hora que ela ouviu o nome, sendo sorteado, ah, foi só alegria. Teve muito bom, eu tava muito precisando. Eu tinha umas contas pra pagar e também eu tinha a despesa da casa, né? A minha mãe tinha adoecido, ela tinha falecido, a gente tinha gastado muito. Além de móveis e eletrodomésticos do caminhão de prêmios, Maria ganhou um ano de compras grátis no supermercado Estatico. Um presentaço. Você pode entrar no supermercado, escolher o que queira, né? Todo mês pode ir lá e fazer compra. Comprava de tudo? Tudo. Dois carrinhos cheios. Com o prêmio da Hermon Soares, a dona Maria construiu essa kitnet aqui bem ao lado da casa dela. Tem quarto, cozinha, banheiro e até um quintal. Um prêmio que gera renda até hoje pra família. Faz diferença, né? Serve pra pagar água, luz, ainda sobra. E se você acha que acabou, tá enganado, viu? Em agosto do ano passado, lá tava ela subindo no palco de novo, em Nerópolis. E aí, vai levar o enxaval do sangue. É, mas tem sem sorte, hein, mulher? Graças a Deus, muita sorte. Agora eu cheguei aonde eu queria. E ainda falei pro Loares, falei assim, Loares, meu sonho, foi meu sonho realizado. E quando entrou na loja pra comprar tudo o que podia, ah, meu amigo, era uma risaiada. Nossa, eu sou doente com pão de cama. Vai levar tudo? Tudo, tudo. Tudo que eu tenho direito. Olha aí o tanto de coisa que ela comprou. Muitos itens ficaram em casa e outros foram compartilhados. Dei pra amigas, distribui com minha família, tudo. Até na época mais crítica da pandemia, quando o programa teve de ser adaptado e realizado dentro dos estúdios da emissora, a Maria atava de olho, vibrando com a nossa animação de sempre e torcendo. Não perdi a um. Podia ter o que for pra fazer, eu tava sentada no sofá. Se fosse pra mim, almoçar, eu não almoçava. Eu queria ver. A vida da Maria mudou, depois do balanço geral nos bairros. Me ajudou muito, nas horas que eu mais precisei. É isso aí! O BG nos bairros já fez a diferença pra milhares de pessoas. Foram 179 edições desde o primeiro realizado em Aparecida. De lá pra cá, muitas cidades já nos receberam de braços abertos. Anápolis, Aparecida, Trindade, Hidrolândia, Senador Canedo. A cada edição, a emissora se aperfeiçoa e mostra que está no caminho certo. A média de público no evento é de 10 mil pessoas. O BG nos bairros também faz questão de mostrar os talentos regionais da música e cantores famosos. Junto com a gente, grandes parceiros trouxeram pra nossa arena um verdadeiro mutirão de serviços de graça pra população. Em um mesmo dia e local, é possível emitir vários tipos de documentos, receber atendimento médico e odontológico. Um projeto consolidado de exercício da cidadania. Uma vez por mês, toda a estrutura de um programa ao vivo é levada pra um bairro da capital ou pra um município da região metropolitana. Pra que tudo isso saia perfeito, mais de 100 profissionais da emissora são mobilizados. Pra muita gente, não importa em qual cidade o BG nos bairros está. Se é feito na emissora ou perto do povo, eles querem mesmo estar junto. Fazer parte, cantar, brincar, ganhar prêmios e ver a vida se transformar. A Maria é assim. Quando acaba um, já tá pensando no próximo. Doidinha pra ganhar mais. A compra tá tático. Quem não quer, minha filha, com a canistinha que tá?